Obrigada, Denis. Lembro mais uma vez que as inscrições estão abertas para a Hilton. Passo a palavra agora para o Toninho Vespoli, vereador pelo PSOL, que organiza esse ato de debate. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui toda a mesa. Desculpa o atraso. Eu estava na eleição do ouvidor da defensoria pública. Infelizmente, nem os espaços que tem que nos defender, se a gente não colocar lá um ouvidor, que a sociedade civil realmente esteja lá comprando as brigas da sociedade civil, a gente vai ter, infelizmente, uma defensoria cada vez mais burocratizada. Então, não tinha como não passar lá, porque eram os setores a direitos humanos que estavam lá. Eu sempre, para comentar essas coisas aqui, peguei algumas falas, mas eu sempre vou um pouco para esse viesco do Urvalina que acaba falando. Porque as coisas não são isoladas. Não é do nada que agora querem fazer isso com o nosso emprego. Há um jogo político, não só no Brasil, mas na América Latina toda. E a questão da previdência é ponto central para os grandes capitalistas, de tomar conta das nossas previdências. Então, nós estamos imbuídos de um processo que é toda uma jogada internacional. Por isso, principalmente funcionário público, eu sou funcionário público da educação, estou vendo a companheira da educação, a Laura também aqui, da educação, a Cidinha. Então, quando o funcionário público não entende esse processo e vai lá e dá voto, não tem jeito de falar, é diferente, mas voto para a gente que não quer serviço público na prefeitura, no Estado, na União, que querem acabar com o serviço público. O que a gente vai esperar de grupos políticos que estão arraigados com esse setor financeiro internacional e nacional e que estão fazendo o jogo desses caras? O que vai sobrar para a gente? Como funcionário público, eu já sei, eles vão vir, estou vendo o Antônio lá, o que eles fizeram com a empresa de vocês, Antônio? Aqui na Câmara passou a venda das ações de iniciativa privada. E aí, às vezes, as pessoas chegam até a mim, funcionário público, falam assim, Antônio, o que a gente faz agora? Eu falo assim, o Executivo que tem força nesse país, infelizmente, o Executivo tem força descomunal. Eu falo, infelizmente, que a Câmara Municipal é um apêndice do Executivo o tempo todo. Nessa relação de tripoder, peso e contrapeso, aqui essa Câmara não tem nenhum contrapeso para parar as mazelas que tem do Executivo. Porque eles têm, eles compram com o cargo, compram com outras coisas, e a gente aqui sabe muito bem como que é. Então, aí eu falo para o servidor público, e agora? Você deu a ovelha para o lobo e agora a gente faz o quê? Então, esse processo que está acontecendo é mundial. Tanto é que o prefeito aqui o tempo todo fala de Estado mínimo. Estado mínimo é vender patrimônio público, é da concessão dos nossos serviços que nós prestamos, não é isso? E, para fazer isso, para as pessoas mais acreditarem nisso, o que tem que fazer? Tem que fazer com que o serviço público seja de má qualidade, ou seja, não fazer investimento no serviço público. Ele tem que fazer o quê? Desmotivar o servidor público a prestar um bom serviço público. E aí, para fazer isso, é simples. Eu não dou condição de trabalho para o servidor público, eu dou 0,01, não é? Eu vou deixando o servidor público em um desgaste tremendo, ao ponto de depois, e não dou ainda investimentos em várias questões de estrutura, como no INEBI, por exemplo, até os, como que fala? Os ar-condicionados não funcionavam, e quem vai fazer um evento em um lugar quente lá? Para poder justificar, depois, a venda, a privatização, o que é que seja. Então, eu estou entendendo, tem todo um debate técnico que a gente tem que fazer, eu tenho certeza que várias falas aqui já fizeram, mas se as pessoas não compreenderem que esse que é o sistema que está gerando tudo isso, e que depois a proposta é um detalhe, a proposta é um detalhe, porque se não fosse desse jeito, viria de um outro jeito para lascar com o servidor público. Essa que é, eu acho que é a grande... Então, assim, não tem como não lutar contra essa reforma que eles estão colocando, sem nós não lutarmos a favor do serviço público de qualidade, ou seja, da educação, ou seja, da saúde, que a gente não quer essas terceirizações, até porque, eu acho que já foi falado aqui, imagino, que as terceirizações, inclusive, vai acabando a nossa base de contribuição, cada vez mais vai ter mais gente se aposentando, vai sendo tudo terceirizado o que vai contribuir para o INSS, como que a gente vai ter base de contribuição? Então, tudo isso eles estão fazendo de propósito, de propósito. Eu não sei o meu tempo aí. Minuto e meio. E eu tenho falado para as pessoas assim, que eu estava até em uma atividade feita pelo Sindicato dos Auditores Fiscais, eu fui lá para assistir, me colocaram na mesa, o vereador Caio estava, que ele deve ser o relator no CCJ do projeto. Não tem melhora para esse projeto. Não adianta. Esse projeto não tem como ter pequenas melhoras. Não dá para aceitar um aumento de alíquota. Não dá para aceitar um escalonamento ainda de até 5%. Não dá para aceitar pagar a previdência complementar. Porque se eu for pagar ainda 19%, depois eu tenho que pagar 4, 5, 6% ainda de uma aposentadoria complementar. Mas o imposto de renda, eles querem fazer o que com o trabalhador brasileiro, com os nossos funcionários públicos? Então, isso, gente, é inadmissível. E aí, nós temos que ganhar, dia a dia, o nosso companheiro na nossa sessão. E aí, a briga é muito... Eu tenho falado isso repetidamente. A briga é muito mais, infelizmente até, de vocês, do que confiar aqui nessa casa. Se pensar só que vai confiar só nessa casa, o pessoal do AIB está aí para falar. Porque muitos batiam nas costas deles, falavam que estava com eles, na hora H fez o quê? Votou contra vocês. É assim que funciona aqui. Depende do preço de cada um aqui. Então, a gente só vai conseguir ganhar isso se nós conseguirmos mobilizar as pessoas dia a dia que tiver com a gente e a gente fazer uma pressão muito grande em cima dessa Câmara. Porque aí, sim, vereador, deputado, o que seja, quer voto. E aí, está havendo uma multidão de gente que pode atrapalhar a vida dele. Ele também vai pensar duas vezes. Então, se não for essa mobilização, vai ser muito difícil a gente ganhar. Eu tenho sentido aqui... Hoje, o Camilo Cristóforo fez uma fala totalmente batendo no governo, falando que hoje está na oposição. O Adilson Amadeu também já fez umas falas contra a questão aí da aposentadoria, da previdência, que ele não topa. Agora, vindo para cá, inclusive, que eu vim a pé, eu encontrei Marcos Covas Neto lá no centro da cidade. E ele falando que está saindo mesmo do PSDB, já está procurando um outro partido, está discutindo. Ou seja, o que eu tenho que falar com isso? A base também deles, não tão coesa, a base deles tem relação com vários setores do funcionalismo público, a base do governo. Então, por isso que eu estou falando, é a pressão muito mais de vocês que tem condição de tensionar os vereadores e vereadoras da base do governo, do que, às vezes, uma conversa aqui entre vereadores. Porque a conversa entre vereadores acontece, a gente pressionar eles, falar tudo de ruim que vai acontecer, de coisas que a gente acha que é inconstitucional, como a que já foi falando aqui, a divisão de massas, uma série de coisas. Inclusive, pelo que eu entendi, porque é bem complexo, mesmo a divisão de massas, você pode tirar dinheiro de um lado para colocar para o outro. Então, por que está dividindo a massa, se você pode colocar dinheiro de um lado para o outro? É só para justificar, porque a gente que está aqui, todos nós vamos para um fundo. Cada vez mais o governo vai falar, agora, é para o fundo mesmo, agora o rombo não é mais de 4 bilhões e tanto, agora o rombo é de 7, agora o rombo é de 9, porque o outro fundo é dos novos. Isso é para querer justificar depois, aumentar a alíquota ainda mais, é isso que eles vão fazer, gente, não tenham dúvida, não tenham dúvida, porque eles não têm estudos consistentes para falar que precisa dessas porcentagens, nesse momento, que justifique essas alíquotas. eles também não vão ter para a próxima, mas eles vão vir e vão colocar mais alíquota em cima da classe trabalhadora, do servidor público municipal. É por isso que esse projeto não tem como melhorar, temos que ser veementemente contra e tem que organizar todo mundo para fazer um grande barulho aqui na Câmara Municipal. Nosso mandato está à disposição, como sempre. Obrigado. 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 Tchau.